Música Os manifestantes fecharam a pista aqui e ninguém passa, nenhum veículo passa Aí ó, a polícia já tá aqui e ninguém passa e os homens do lado de trás parados Aí ó, aí ó, as moradoras fecharam aqui a pista e ninguém passa, os carros tudo fecham pra lá, ô, ônibus, tem jeito A opção tá aqui ó, revoltada, tudo fechado tem que ir a pé trabalhar, é o jeito Aí ó É do mesmo tudo ó Ok, por favor.